Olá, eu sou a Eleni Noi da empresa Nature Flores e hoje eu vou ensinar a você fazer este arranjo. Normalmente, você vê que as pessoas fazem arranjos só com girassóis. Eu tenho feito com folhagens e as pessoas estão gostando, mas eu quis ir um pouco além. E dessa vez eu quis colocar orquídeas. Eu queria que você escrevesse aqui o que você achou da mistura de girassóis com orquídeas e com erra. Olha só que mistura meia doida, mas ele deu um super colorido, ficou um arranjo desconstruído, super diferente. Mas o que eu vou pedir para você é muito importante. Você ir lá, coloca seu like, se inscreva, porque quando você faz isso, você me dá um suporte para que eu consiga e continue fazendo mais vídeos para que você possa aprender muitas dicas. E todos esses produtos aqui são da empresa Nature Flores e é tudo com qualidade top de linha. E vamos lá que eu vou te ensinar a fazer um arranjo de girassóis com orquídeas. Eu gosto de fazer misturas onde você fala, não, é impossível dar certo. Eu vou misturar orquídea com girassóis com girassóis. Você vê que são duas flores bem distintas. O que é muito importante é você usar mercadorias de qualidade. Eu estou utilizando este vaso aqui, que é de qualidade. Flores todas de silicone. E com isso, eu posso montar um arranjo bonito. Este vaso, ele tem esses tons amarelos. Eu achei o seguinte, que se você colocar o cor amarela, só amarelo é ficar muito. Mas eu posso quebrar o tom amarelo. Então, a mesma coisa que eu sempre falo, vou deixar ele solto, que esse daí é aquela montagem que eu já tenho falado. É apenas para fazer treinamento. E eu vou dobrando os galhos de orquídea e eu vou colocando. E é bom sempre você brincar com isso, porque quando você faz essas brincadeiras de jogar tipos de flores, eu acho que abre muito a tua criatividade. E o detalhe é esse. Você pensa orquídea com girassóis. Parece que é um casamento que não vai dar certo. Mas, você vai ver como que ele vai ficar. Veja só, quando você coloca esse amarelo com o branco, ele, na verdade, ele vai mesclando. O amarelo é como se você está quebrando um pouco esse tom amarelo, que é muito forte. Porque eu vejo que as pessoas normalmente utilizam somente o girassol. E ele é uma cor tão forte, eu particularmente não gosto do girassol. Todos que são minhas alunas sabem disso, que eu não gosto. Mas, quando você mescla ele, ele já muda de figura. Vou colocar agora, que eu deixei aqui separadinho, um buquê. Esse daqui, ele é uma era variegata. E eu quero colocar, quer dizer, um pendente num vaso tipo murano. E colocando era, girassol. Parece meio estranho, né? Mas, nós vamos colocar, e se não ficar bom, aí a gente tira. E eu vou colocar ele nesta posição. E esses galhos, eu vou puxar eles pra frente. Por que isso? Porque, como o amarelo é forte, o branco é pra dar uma quebradinha. E o verde é pra dar o realce das cores. Olha só, quando ele cruza com o amarelo, como ele fica bonito. Eu coloquei uma samambaia, pra colocar exatamente aqui. Você vê, são ideias diferentes que você vai fazendo tomar corpo. Agora, me fala uma coisa. Alguma vez, você já viu girassol e orquídeas juntas? Eu nunca vi. Confesso que nem imaginava. Mas, eu quis testar. Nunca deixe a planta encostar no tampo. Porque, até pra efeito de limpeza, não fica tão bom. Está pronto o arranjo. Ele ficou bem diferente dos que eu faço. E eu vejo que, às vezes, você escreve, está diferente do que sempre você fez. E o que a gente tem que fazer é exatamente isso. Estar mudando, renovando a cada arranjo. Eu quero que você escreva aqui o que você achou desta mistura. Eu espero que você tenha gostado deste arranjo. Foi muito bom estar com você. Um super abraço. E nos vemos no próximo vídeo.